A hora do moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. E loja online em Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Se beber, não dirija. Aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do moção. Chama, chama, chama! Chama na grande papão! Começando, começando. A maior audiência do Brasil. A partir de agora não saia nem por cem uma cocada que a medida é toda. Eu quero é ver o estrago. Vamos sim, bora. Vai ligando, participando. Já já tem sua participação. Não pega nem por cem uma cocada. O programa de hoje está altamente marromeno. Você não pode perder a maior audiência do Brasil. Você me escuta na rádio afiliada da sua cidade ou então pela Moção FM. Moção.com.br Vai no meu site e você escuta 24 horas de fuleagem. Moção.com.br E no programa de hoje, você vai ver a pesquisa que revela que quem é feio, mas tem olho bonito, está torcendo para as máscaras continuarem sendo obrigatórias. Opa, o feio, beijo. Zap Zap do Moção. Poder ser um alô é o último programa de quem é louco ouvinte com elogio. Agora elogio só o filé para tu aqui no meu zap. Grava aí agora aqui no 85... 9984-6969. Bora ver os alô que estão chegando aí. Vai, chama! Alô, Moção, meu amigão. Eu sou o Manoel Ferreira, que é do Coitete de Noia, meu amigo Alagoas. Fora a potência! Obrigado pela audiência. Ele que é administrador do grupo. Eu minto, mas é puro esporte. Bom dia, Moção. Estou falando aqui direto de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Choro, sua príncia, o Brasil todo girando com a gente. Obrigado pela sua audiência. Uma mulher dessa aí, ela é o alvará de soltura pros gáses de Marina Rui Barbosa. Esteve solto. Ô, Moção, potência. Aqui é o Ney, aqui em Itabatinga, São Paulo. Estou te escutando, homem. Bora, Ney, potência, São Paulo. Obrigado pela audiência. O homem mais estourado que espinha. Um cara de adolescente. Não, 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 não. Bom dia, Moção. Bom, tudo bom, manda aí um abraço aqui pro pessoal do bairro Santa Maria Osasso. Todos na sintonia. Entendeu? Vocês são dez. Beijos. Choro, sua príncia, você é dez. Você é da boa, chega cedo. A mulher que dá mais trabalho que prefeito em ano de eleição. Beijo. Choro, Osasco. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno estadual. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas. É uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o norte e nordeste. Pense com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais. Acabe com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Respeite a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim. Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, até no nome, é outro nível. Não, não. Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso, chama. Chama na hidrotintas, papai. Moção, notícias. Querem ser uma notícia de hoje, notícia da boa, notícia aí, ó. Deixa você pra cima, primeira de hoje, chegando. Mas Deproença diz que adora homens que abrem o coração. Então tá bom dela casar com um cardiologista. Não, não. Tchau, Ando. Vamos ver as perguntas que estão chegando. Vai, chama. Moção, o que eu faço com meus três filhos e minha esposa, que fico o dia inteiro fazendo barulho? Ah, Mária, aproveita que eles fazem muito barulho e montam a banca na feira pra vender banana, tá entendendo? Esses meninos vão dar um lucro medão. A Hora do Moção Moção, notícias. Quer ver se é uma notícia de hoje, notícia da boa, notícia aí, ó. Deixa você pra cima, primeira de hoje, chegando. Mas Deproença diz que adora homens que abrem o coração. Ah, não. Então tá bom dela casar com um cardiologista. Não, não. Não, não. Chama. Chama. Ei, tu quer fazer uma viagem top de linha e ser tratado como uma príncipa e um príncipo? Tá na hora de viajar no Galax. O Double Deck é da Guanabara. É mesmo, é? O ônibus mais moderno em operação no Brasil. O bicho é grandão, bonitão, tem dois pisos, um serviço de leite executivo, Wi-Fi, USB e um espaço monstro. Pense numa viagem primeira de luxo. Aí sim. E essa potência está presente em todas as capitais do Nordeste e também em Balém. Orra! Tem Galax de Fortaleza pra Teresina, Natal e Jeriguaguara. De Recife pra Fortaleza ou Salvador. E de Bom Pessoa pra todo o sertão da Paraíba. Nossa! A Lange tá destino pra mais uma ruma de canto. Consulte todos os destinos atendidos através do site, aplicativo ou diretamente na agência da sua cidade. Olha! Tá esperando o quê? Arrume as malas e pôr viagem! Verdade! Guanabara, satisfação em todos os sentidos! Verdade, meu filho! Chama! Vale cinco reais. Mãe, o seu redondo tá por aí? Meu redondo tá só... Eu vou dizer que ela vai dar entrevista com o Fátima Bernardo. Olha! Alô! Opa, tudo bom? Tudo bem, quem é? A dona Jumara. É, diga. Dona Jumara, aqui é da produção de Fátima Bernardo, já é pra confirmar a presença da senhora pra falar sobre adultério. Pra falar sobre o quê? Pra falar sobre traição, né? Adultério durante o casamento. Não, eu não tô... O senhor ligou errado, não é pra mim não, viu? Não sou eu não. É, aqui tá dizendo que a senhora domina esse assunto de adultério. Eu queria falar muito no programa de Fátima. Eu mesmo não. Dona Jumara, mas por que a senhora não quer ir mais? Porque eu não interesso a isso, moço. Agora, se lembra que o tema é traição, mas da parte da mulher, entendeu? Não, mas é porque eu não interesso isso aí, não. É bom você ligar outras pessoas que gostam de dar entrevista. Eu mesmo nunca dou, não, tá certo? Dona Jumara, se ela mudar o tema de traição e adultério pra Roscorce, que negócio de relógio, velho. Até logo, viu? O senhor já está entrando demais e eu não interesso, não. Muito obrigada. Até logo, viu? Desculpa aí. Tchau, tchau. Tá entrando demais. Mas quando tá entrando demais, já chegou mais ou menos até ontem. Chegou a metade. É, não é, não é, não é. Mas tá bom com isso. Alô? Opa. Quem tá falando? É o Ilxuchuchu, o Camelô. O quê? Camelô, eu tô tirando a jeito aí o Roscorce de Jumara. Aí dá o c***, Baitula. Eu tô escolhendo bastante, isso aí tá parecendo um cabaré, viu? Cabaré, seu r***. Olha, eu vou processar de você. Eu tô vendo aqui o número, que ela tem o Bina, viu? Ei, teu roscorce atrasa, muito atrasa. C***, papo. Que pariu. É, que bicho é doido. Falta de respeito. Eu tô ligado no programa do Muzão. Zap Zap do Muzão. Boa noite, seu alô. É o último programa que tem alô, por ouvinte com elogio. Agora elogio, só o filé pra tu aqui no meu Zap. Grava aí agora aqui no 85... 9984-6969. Bora ver os alô que tão chegando aí. Vai, chama! Alô, Muzão, meu amigão. Eu sou o Manoel Ferreira, que é de coitete de nóia, meu amigo Alagoas. Fora a potência! Obrigado pela audiência. Ele que é administrador do grupo. Eu minto, mas é puro esporte. Bom dia, Muzão. Tô falando aqui direto de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Choro, sua príncipe, o Brasil todo girando com a gente. Obrigado pela sua audiência. Uma mulher dessa aí, ela é o alvará de soltura pros gases de Marina Rui Barbosa. Ô, Muzão, potência. Aqui é o Ney, aqui em Itabatinga, São Paulo. Tô te escutando, homem. Para Ney, potência, São Paulo. Obrigado pela audiência. O homem mais estourado que espinha. Um cara de adolescente. É, não? Bom dia, Muzão. Tudo bom? Manda aí um abraço aqui pro pessoal do bairro Santa Maria Osasso. Todos na sintonia. Entendeu? Vocês são dez. Beijos. Cheiro, sua príncipe, você é dez. Você é da boa, chega cedo. A mulher que dá mais trabalho que prefeito em ano de eleição. Beijo. Cheiro, covasco. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no ar. Chama, chama. Ei, tá sabendo que a Progresso Log está entregando suas cargas e encomendas em vinte e quatro horas? É mesmo, é? É, e é pra todo o Nordeste. Pense. Oba! Tudo chegando no destino muito mais ligeiro, com qualidade e segurança. Aí sim. É Progresso Log. Deixa suas cargas na sua caixa, na sua empresa e na rodoviária. Orra! Chama, chama Progresso Logística. Aí é potência. Não é não? Verdade. Tradição de quem faz isso, derna de mil novecentos e trinta e dois. Nossa! Tá esperando o quê? Vem que fecha sua encomenda na Progresso Log. É vinte e quatro horas. Deixou? Já foi? Chegou! Olha! Entre em contato com a gente agora mesmo, pela nossa central de atendimento oito um vinte e um vinte e um noventa sete sete ou pelo site progressolog.com.br. Chama, chama na Progresso Log. Uou! Moção Responde. Bora, minha esportência. Mande aqui sua, sua pergunta, qualquer pergunta, qualquer assunto. Bora, sua príncipa, manda aqui no meu, aqui no zap, aqui o ddd8599846969. Com as perguntas aí, chegando! Ô Moção, meu irmão, come mais do que esse sete jegue. O que eu faço pra parar de comer? Pior do que um leão. Você é doido, me ajuda aí. Potência, sai mais barato sustentar um jegue com danoninho do que esse teu irmão, mano. Caralho, amaba. Ai, ele tá comendo mais que pedreiro com larica. Isso! Não é porque esse derrota deve estar com quarenta e oito anos, aí tá em fase de crescimento. Não é crescimento do bucho. Pensa. Moção Notícia. E adeus, a notícia é ruim, notícia é boa, é aqui, conteúdo de relevância. Chegando mais uma notícia. Bruna Sufistinha diz que o mercado que ela atuava precisa se reinventar, já que os cabarés não podem abrir. Isso aí é verdade, os cabarés não abrem, quem abre são as minhas. Mas quem que criar o delivery, no lugar da Marmitex, vão criar Marmissex. Chama, chama. Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá, cê faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, com futebol fica muito mais resenha. Siga Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto. Chama, chama Nabi do papai! Vou ligar agora pra Candice. Candice? É o seguinte, eu vou dizer que ela, ela traz contrabando da China. Você quer que ela entrega o que, Budinho? Ah, a gente acertou as cabeças, tá doido? As cabeças? Alô? Opa, quem é? Quer falar com quem? A dona Candice, é? É. Dona Candice, é porque a senhora não é que traz mercadoria da China, né? Como é? Quanto é que a senhora cobra pra levar a televisão de lá pra cá? Quanto é que eu cobra pra levar a televisão? Trazer a televisão da China pra cá, porque a senhora não faz contrabando, né? Ai, 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 meu filho, eu nunca fiz contrabando não, viu? Mas a senhora trabalha só com TV, eu também traz tablet, cigarro, celular. Eu nunca trabalhei com coisa contrabandeada. Pois, dona Candice, disseram que a senhora trazia até drone de urubu, acredita? Ai, meu Deus, e você tá falando de onde? Aqui mesmo, a senhora nunca trabalhou não trazendo essas coisas da China? Não, nunca trabalhei nessas coisas, não. Pois, disseram que a senhora era conhecida como usina? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Você me respeite, que eu não sou quem você tá pensando não, viu? Você me respeita. Usina? Meca as partes dela cabem sem pêndrio. Exato, homem. Eu vou lutar mais de novo, né? Vou lutar dele. Não trabalha a pessoa trazia um pedragem. �ente com pedragem. É o pedragem. Alô. Tu é filho de usina, né? É tu, o bicho taca de rap*****. Oxê, se f********* pra lá menina, oxê, sei lá quem, sei lá quem c********* é tu? Ai, tu tem que atender direito o povo, viu? Seu merda. Ah, que merda, né? Merda, merda sim, muita, merda coada. Pai, eu sei que eu sou um homem. É, um homão você, por a sua vozinha eu tô vendo que você é um homem. Já tu, é 100% mulher. Ai, toma no c********* cara de rap*****. Duas por cento. Merda, coada. A Hora do Moção. Moção, notícia. Que adeus, a notícia é ruim, notícia é boa é aqui. Conteúdo de relevância. Chegando mais uma notícia. Bruna Sufistinha diz que o mercado que ela atuava precisa se reinventar. Já que os cabarets não podem abrir. Isso aí é verdade, os cabarets não abrem, quem abre são as minhas. Mas quem que criar o delivery, no lugar da marmitex, vão criar marmissex. Vale cinco reais. Mãe, o seu redondo tá por aí? Meu redondo tá só. Eu vou dizer que ela vai dar entrevista em Fátima Bernardes. Olha. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bem, quem é? A dona Jumara. É, diga. Dona Jumara, toda a produção de Fátima Bernardes é pra confirmar a presença da senhora pra falar sobre adultério. Pra falar sobre o quê? Pra falar sobre traição adultério durante o casamento. Não, eu não tô... O senhor ligou errado, não é pra mim não, viu? Não sou eu não. É, aqui tá dizendo que a senhora domina esse assunto de adultério. Eu queria falar muito no programa de Fátima. Eu mesmo não. Dona Jumara, mas por que a senhora não quer ir mais? Porque eu não interesso a isso, moço. Agora, se lembre que o tema é traição, mas da parte da mulher, entendeu? Não, mas é porque eu não interesso isso aí não. É bom você ligar outras pessoas que gostam da entrevista. Eu mesmo não sou eu não, tá certo? Dona Jumara, se ela mudar o tema de traição e adultério pra Roscorce. Que negócio de relógio velho. Até logo, viu? O senhor já está entrando demais e eu não interesso não. Muito obrigada. Até logo, viu? Desculpa aí. Tchau, tchau. Tá entrando demais. Mas quando tá entrando demais, já chegou mais ou menos até ontem. Chegou a metade. É, não é possível. É, não é mesmo. Mas tá bom com isso. Alô? Opa. Quem tá falando? É o meu chuchuchu, o camelô. O quê? Camelô, tô tirando a jaita aí o Roscorce de Jumara. Vai dar o c***, vai tudo. Eu tenho que lembração, isso aí tá parecendo um cabarelo, viu? Cabarelo é seu r*****. Olha, vou pra afastar de você. Eu tô vendo aqui o número que eu tenho vida, viu? Ei, teu Roscorce atrasa, muito atrasa. C***, tá p*** que pariu. Eita, que bicha doida. Falta de respeito. Eu tô ligado no programa do Lucas Céu. O fenômeno está no hora. Profetizou, ganhou, sacou. E a cotação não tem outro igual. Calma! Ei, minha potência, você aí que gosta de esporte. Você mesmo, tá afim de ganhar dinheiro com seus palpites pras partidas? Pois a Bet Nacional tá aqui pra isso. Pense! Entre agora no site betnacional.com, faça sua conta e comece a fazer suas apostas a partir de um real. É mesmo, é? É, basta um realzinho pra você fazer sua aposta na Bet Nacional, ganhar seu dinheiro. Vamos embora. Deixa de pirangage, deixa de ser amarrado, derrota. Ai, Mari. E pense numa variedade de evento, de mercado, fácil de mexer e com saque imediato via Pix. Aí sim. Melhor do que isso, cê não encontra encanto nenhum não, viu? Saque. Verdade. Vem que embora pra Bet Nacional. A Bet dos brasileiros. A Bet do Moção. A sua também. Chama! Então deu jogo na Bet Nacional. Oba! Zap Zap do Moção. Chama, hein? Chama! Chama! Moção, meu patrão aqui é Henrique de Caicó, no Rio Grande do Norte. Manda um alô pra mim aí, um abraço pra você, Moção. Cê é caceteiro. Um abraço, minha potência. Ele quer o ping fino que catou as lendas da barba de Bruno Gaiasso. Moção, ele fala que a sogra dele é muito teimosa e fica querendo o tempo todo visitar eles. Ai, Mari. Ai, tua sogra não é aglomeração, não. Mas é bom evitar, viu? Bom dia, Moção. Aqui é a Juliana de Osasco. Beijo. Beijo, Juju. Sua príncipa. Fenômeno misteriosa. Quartuda. Patrimônio desenvolvido. Moção, ela disse que as pessoas que tão devendo a ela não tão aparecendo de jeito nenhum pra pagar. Ah, é porque esse povo aí tá mais sumido que nota fiscal na 25 de março. no Brasil é só Moção. Zap Zap do Moção. Chama, chama, chama. Moção, meu patrão aqui Henrique de Caicó no Rio Grande do Norte. Manda um alô pra mim aí. Um abraço pra você, Moção. Você é caceteiro. Um abraço, minha potência. Ele quer o ping fino que catou as lendas da barba de Bruno Gaiasso. Moção, ele fala que a sogra dele é muito teimosa e fica querendo o tempo todo visitar eles. Ai, Maria... Ai, tua sogra não é aglomeração não, mas é bom evitar, viu? Bom dia, Moção. Aqui é a Juliana de Osasco. Beijo. Beijo, Juju. Sua príncipa. Fenômeno misteriosa. Quartuda. Patrimônio desenvolvido. Moção, ela disse que as pessoas que tão devendo a ela não tão aparecendo de jeito nenhum pra pagar. Ah... É porque esse povo aí tá mais sumido que nota fiscal na 25 de março. Vou ligar agora pra Candice. Candice. É o seguinte, eu vou dizer que ela, ela... Traz contrabando da China. Isso é verdade. Você quer que ela entrega o que, mudinho? Não, 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 não. Ah, a gente tá sendo duas cabeças, tá doido? Duas cabeças? Alô? Opa, quem é? Quer falar com quem? A Dona Candice, é? É. É porque a senhora nem aqui traz mercadoria da China, né? Como é? Quanto é que a senhora cobra pra levar a televisão de lá pra cá? Quanto é que eu cobra pra levar a televisão? Trazer a televisão da China pra cá. Porque a senhora não faz contrabando, né? Ai, ai, ai meu filho, eu nunca fiz contrabando não, viu? Mas a senhora trabalha só com TV, também traz tablet, cigarro, celular. Eu nunca trabalhei com coisa contrabandeada. Pois, Dona Candice, disseram que a senhora trazia até drone de urubu, acredita? Ai meu Deus, e você tá falando de onde? Aqui mesmo, a senhora nunca trabalhou não trazendo essas coisas da China? Não, nunca trabalhei nessas coisas não. Pois, disseram que a senhora era conhecida como usina. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Você me respeite, que eu não sou quem você tá pensando não, viu? Você me respeite. Usina? Uh, uhent Scarlett, Issa? Mas nem as partes dela cabem em Setembro! Exatualmente! Dê mano, vou lugar mais de novo né! Liga, 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 liga Continua aí há um boba lá e umшееiro com ar bakbo! Não recebeu que fica tanto com pedraja. Não se receba o quanto com pedraja. Tu é filho de urina né! É tu o bestacado de rapdera! Uxf, se f*** pra lá menino! Oxe, eu sei lá quem, sei lá quem c****** é tu? Ai tu tem que atender direito o povo, viu? Seu merda! Ah, que merda, hein? Merda, merda sim, muita, merda coada! Para, me respeito, eu sou um homem! É, um homão você, por a sua vozinha eu tô vendo que você é um homem! Já tu, é 100% mulher! Ai, toma no c****** cara de r******! Tu é pu******! Merda, merda coada! A Hora do Moção Moção Responde Bora, minha esportista, mande aqui sua pergunta, qualquer pergunta, qualquer assunto! Bora, sua príncipa, manda aqui no meu, aqui no Zap, aqui o ddd85-9984-6969 Com as perguntas aí, chegando! Ô Moção, meu irmão, come mais que esses sete jegues! O que eu faço? Pra parar de comer? Pior do que um leão! Cê é doido, me ajuda aí! Ai, já é doido! Patrícia, sai mais barato sustentar um jegue com danoninho que esse teu irmão, mano! Ai, ele tá comendo mais que pedreiro com larica! Isso! Não é porque esse derrota deve tá com 48 anos, aí tá em fase de crescimento! É crescimento do bucho! Pior do peixe! Ai! Ai! Picafinha! Tô noção! Feliz! É aquele que tem wi-fi em casa e tomada vizinho da cama! E tendo um café assim maratá, incompleto, não é não? É o melhor café que é, você acorda já com cheirinho, você vai trabalhar depois da reunião no café. Faz parte do dia a dia da gente o café maratá. É verdade, podia começar só o café maratá. O café maratá, você começa bem, você começa pra cima, você começa assim, aquele desânimo vai embora, só o cheirinho do café maratá. Tem ele com a linha completa, tem tradicional, superior, descafeinado, granulado, o jeito que você quiser. Aí grãos selecionados é o maratá, faz parte da minha vida, da família também, maratá é o melhor café que é. Eu venho aqui agora pra um banheiro. Um banheiro? Eu sei que ela foi vista soltando um foguete, eu sou da Nasa. É, não? É o Ibido. Onde fica a Nasa, carlinho? A Nasa fica perto da ilha em Fernando de Noronha. Alô? Alô, gostaria de falar com o Bonede? Quem gostaria de falar com ela, por favor? É, Jair. De onde, esse Jair? A gente aqui da Nasa, Dono Bonede. Eu quero saber mais ou menos o motivo que você tá ligando, por favor. Dono Bonede, eu tô ligando, é um assunto secreto, que o gerente aqui da Nasa tá muito indignado que a senhora soltou um foguete. Eu soltei foguete? Foi. Ah, pra lá, você está é louco, é? Pô, do seu quintal, você soltou um foguete e foi interceptado pelo radar da Nasa. Diga. Ah, comigo, eu tô falando aí com o Bonede, chama ela aí. O senhor quer falar com ela? Com quem é que quer falar com ela? Ah, o que tá falando aqui é Jair? Eu, Jair, o senhor é o quê? Você é da polícia? O senhor é da onde? Ah, pelas imagens do radar, a gente viu quando o Bonede riscou o fósforo no pavio do foguete, aí sapecou e queimou o seu anel. Rapaz, deixa de ser moleque, rapaz, vai cá só o que fazer, tu fica ligando pras casalheiras, enchendo o saco desse jeito, rapaz, que orienta? Mas foi o anel do chute do vento. Você piscou o seu anel. Mas foi o anel do chute do vento do motão do futebol. Ah, tá aí. Que tu é o genjão aí, ó. Tá conversando com este. Homem, homem. Diga, rapaz, o que é que tu quer? Eu quero um esclarecimento sobre os foguetes. Talvez o foguete tenha pego em teu c**o, tu não viu aí, não? Mas ele estourou aí na redondeza, foi? Talvez o foguete estourou dentro de teu c**o. Quem tá soltando foguete aqui, seu porro? Deixa de mentira. E ele tem uma voz, e esse rapaz tem uma voz real. Desce uma pegada de ovo! Por aqui é um C, é um B, é um Osso! Cabou-se! Cabou-se! Vamos ver a pergunta que estão chegando. Vai, chama! Moção, o que que eu faço com meus três filhos e minha esposa? Que fico o dia inteiro fazendo barulho Ah, Maria, aproveita que eles fazem muito barulho E montam a banca na feira pra vender banana, tá entendendo? Esses meninos vão dar um lucro medão A Hora do Moção Fica, diga, tu não sou Ele tem agora pra um boneco Um naimente Eu sei que ela foi vista soltando um foguete, eu sou da Nája É, não? Onde fica a Nája, Carlinhos? A Nája fica perto da ilha em Fernando de Noronha Alô? Alô, gostaria de falar com o boneco? Quem gostaria de falar com ela, por favor? É o Jair De onde, esse Jair? A gente é aqui da Nája, Dono Bonedo Não, eu quero saber mais ou menos o motivo que você tá ligando, por favor Dono Bonedo, eu tô ligando É um assunto secreto Que o gerente aqui da Nája tá muito indignado Que a senhora soltou um foguete Eu soltei foguete? Fui Ah, pra lá, você está louco, é? Pô, do seu quintal, você soltou um foguete E foi interceptado pelo radar da Nája Diga Ah, comigo, eu tô falando aí com o boneco O senhor quer falar com ela, com quem é que quer falar com ela? Ah, o que eu tô falando aqui é Jair Eu Jair, o senhor é o que? Você é da polícia? O senhor é da onde? Olha, pelas imagens do radar, a gente viu quando o boneco riscou o fóssil no pavio do foguete Aí sapecou e queimou o seu anel Rapaz, deixa de ser moleque, rapaz Vai cá só o que fazer Tu fica ligando pras casaletas, enchendo o saco desse jeito, rapaz Que orienta? Mas foi o anel do segmento Isso é piscou e o seu anel Foi o anel do segmento do motão Ah, tá Que tu é o anel Tá conversando com este Diga, rapaz, o que é que tu quer? Eu quero um esclarecimento sobre os foguetes. Talvez o foguetinha pegue no teu c**. Tu não viu aí, não? Mas ele estourou aí na redondeza, foi? Talvez o foguete estourou dentro do teu c**. Quem tá soltando foguete aqui, seu porro? Deixa de mentira. E ele tem uma voz... E esse rapaz tem uma voz grossa. Pense com uma pegada de arme! Por aqui é um K, é um B, é um Osso! Caboche! Se inscreva no canal e ative o sininho para nãoidir. E ative o sininho para não encontrar. E ative o sininho para não observar, não sabe saber o sininho para não sair. Não sabe não se lembra daqui para não saber mais sem tá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto